Muitas armas antigas, relativamente sofisticadas, desempenharam um papel fundamental nas guerras dos tempos passados. Mas poucas delas conseguem chamar tanta atenção como a que ficou conhecida como fogo grego. O tal fogo grego era uma arma incendiária devastadora usada pelo império bizantino para se defender dos ataques de seus inimigos. Também chamado de fogo do mar e fogo líquido pelos próprios bizantinos, sabe-se que as chamas eram provenientes de um líquido que era aquecido, pressurizado e depois liberado através de um tubo chamado sifão. O fogo grego era usado principalmente para incendiar navios inimigos a uma distância bastante segura. No entanto, o que tornava o fogo grego tão único e potente era sua curiosa capacidade de continuar queimando na água, o que impedia que os combatentes inimigos tentassem apagar as chamas durante as batalhas navais. De fato, alguns relatos históricos dão conta de que até era possível usar essa arma em contato direto com a água. Para piorar a situação dos inimigos, o fogo grego era uma mistura líquida que grudava em praticamente tudo o que tocava, seja no casco de um navio ou até mesmo na pele humana. De fato, o fogo grego só era extinguível com três coisas, areia, vinagre e urina. Quando usado o líquido pressurizado, disparava, acendendo jatos de fogo que corriam sobre a água. O fogo grego não era apenas incrivelmente eficaz, mas também intimidador, pois supostamente produziu um barulho estridente e grandes quantidades de fumaça, muito parecido com o sopro de um dragão. Por causa de seu poder devastador, a fórmula para criar o fogo grego era um segredo de estado muito bem guardado. Acredita-se que tenha sido inventado no século VII por Galínico de Heliópolis, um arquiteto judeu que fugiu da Síria para Constantinopla após um ataque árabe à sua cidade natal. Ao longo dos séculos, muitas pessoas tentaram recriar a fórmula do fogo grego, mas sem sucesso. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que era necessário para fazer essa arma poderosa, e sua fórmula original permanece um mistério.